Elon Musk pediu para que os cientistas pausem o desenvolvimento das IAs, que são as inteligências artificiais, e ele não está sozinho nessa. Mais de 1.500 nomes da área da tecnologia assinaram um documento que é uma carta aberta, que é um sinal de alerta. É, o negócio está ficando crítico. Será que existe algum risco para a humanidade com esse desenvolvimento acelerado? E será o fim para nós, artistas? Eu pesquisei sobre o assunto e também vi outros canais, artistas falando também sobre isso. E fiquei refletindo sobre o que pode acontecer com quem trabalha com a arte. E vou mais além. E quero também a sua opinião. Será que vai acabar com o emprego das pessoas? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Risco para a humanidade. É isso que pensa essa galera que entende tecnologia e assinou essa carta aberta que está dizendo sobre as IAs. Elas estão disparando e eles querem saber aonde isso vai parar. Através do Instituto Futuro da Vida, que foi fundado há muito tempo por Elon Musk, publicaram este documento para o mundo. Que diz o seguinte, abre aspas, Ou seja, eles não querem acabar com elas. Eles querem que pause durante uns seis meses para poder reavaliar esse desenvolvimento e sejam colocadas regras para justamente proteger a gente. Que os projetos daqui em diante sejam fiscalizados por especialistas. E se isso não for feito, o mesmo grupo que está junto com o Elon Musk pede que o Estado, que os governos do mundo, façam intervenção. Mas tem como parar isso? Na nossa área que é a arte, existem aplicativos que fazem ilustrações, fazem design. Você simplesmente diz o que quer e ele vai lá e cria um logo, cria o retrato e a ilustração. Tudo isso que poderia ter sido desenvolvido por um profissional, por uma pessoa. Mas você acha que é só isso? Se você pensar no seu dia a dia, quando você vai no shopping, o ticket de estacionamento, o supermercado, a caixa de supermercado, a gente de telemarketing. As IA já estavam ali sendo desenvolvidas há muito tempo, para substituir justamente a mão de obra humana. Tem risco? Bom, eu não sou especialista no assunto, mas os contores da Goldstein publicaram um relatório que é um dos maiores bancos investidores do mundo, que estudou sobre o tema. Potencialmente, teremos 300 milhões de empregos eliminados no mundo. Serão 300 milhões de pessoas sem trabalho. E isso não é um futuro distante, não. Isso pode acontecer dentro de mês. E esse relatório foi feito com as IAs que temos hoje. Só que esse mesmo relatório diz que as IAs podem aumentar a produtividade de trabalho e aumentar o clube global em 7% ao ano, durante um período de 10 anos. E aí, quem está no comando dessas tecnologias? Está pensando no quê? Na economia ou pensar no emprego das pessoas? É muito complicado pausar o progresso. E o avanço das IAs é isso. Até o jornal Folha de São Paulo foi atrás de especialistas para discutir sobre esse assunto e disseram também que não vai parar. E até mesmo como o professor Ginaldo Bianchi disse, se não houve pausa no desenvolvimento das armas nucleares, todas as grandes ações não vão deixar desenvolver meias IAs, porque isso dá lucro e dá competitividade. E se um país não desenvolver, o outro vai. E já estamos também numa corrida das IAs, que já é uma disputa geopolítica. Em minha opinião, não vai parar também. Vai continuar as IAs e o desenvolvimento vai em frente. Vamos analisar. Por que as IAs estão vindo assim de um momento tão acelerado? Eu vou usar um exemplo simples que aconteceu comigo. Eu procurei um profissional para desenvolver algumas artes para o meu trabalho e simplesmente ele não atendeu o que eu quis. Ah, Géssica, mas para você é complicado porque você é artista. Não é complicado. Por esse motivo para eu ser artista. Qualquer profissional que pretende trabalhar em qualquer segmento, qualquer nicho, tem que pensar dentro do mercado dele. Porque existem vários profissionais, vários profissionais de vários níveis. E ele tem que ser o melhor, mas não o melhor que as pessoas. Vai ter que ser de melhor nível profissional dentro do ramo dele, que ele precisa atender bem. E todos nós que trabalhamos na arte precisamos rever o que estamos fazendo. Somos únicos? Qual é a minha criatividade? Qual é o meu diferencial? E isso pode destacar você no mercado e as empresas vão te procurar por isso? Então para quem já pensa assim, quero ser o melhor, vou estudar o mercado, serei destaque no que eu faço, não precisa se preocupar. Você está em constante evolução. Então você que é criativo, o único não será substituído. A Iá não será tão criativa quanto o ser humano. Ela não tem sentimentos, emoção. Ela não sabe o que é um abraço. O quanto isso representa afeto? Essa é a minha opinião. Então gente, pense bem na arte, no seu ramo, coloque o seu diferencial no seu trabalho e esteja em constante evolução. E vocês podem também utilizar as erradas para poder beneficiar vocês nessa evolução e também no seu trabalho. E deixe sua opinião sobre isso aqui nos comentários e também qual assunto você gostaria também de ver aqui no canal, que eu trago aqui depois para a gente poder conversar mais um pouco. Beleza? E até a próxima! E até a próxima!